É isso aí pessoal, vamos a mais um vídeo, mais um react aqui do canal, ministro pode derrubar as decisões do poderoso chefão, bastante coisa aconteceu de ontem para hoje, né, algumas recuadas para mostrar que o povo não está mais interessado, né, o povo realmente chegou a uma decisão de que ele quer uma troca, quer que seja substituído, né, porque qualquer recuo agora o povo não quer mais e um ministro pode anular as decisões do poderoso chefão, não sei porque chegou a essa conclusão, mas a gente vai descobrir juntos, então já deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moral aí para a gente, quero estar deixando também os créditos ao Faroeste Brasileira do Revista Oeste, o maior canal hoje, né, de jornalismo verdadeiro é a Revista Oeste. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, foi sorteado, olha na Telecena, não, como relator, no Roda Roda Jequiti, não, como relator de uma ação do Partido Novo, que tenta reverter a decisão de Alexandre de Moraes Maduro, que suspendeu o ex no Brasil. Depois de chancelada pela primeira turma desta corte, valendo lembrar que a primeira turma é composta pelo próprio Satanás, por Flávio Dino, o Cristiano Zanin, o Fux e a sua peruca maravilhosa e a Carmen Lúcia. Agora, o Nunes, ele é da segunda turma, que é formada por ele, André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Eu não sei se esse recurso vai para o pleno ou se vai ficar na segunda turma, mas essa ação entrou e entrou com o Nunes de relator. Lembrando que Nunes foi indicação de Bolsonaro ao Supremo e pode dar uma decisão individual ou submeter o tema ao plenário. O Partido Novo pede a liberação do ex, depois solicita ainda a análise do caso no plenário, ou seja, pelos 11 ministros em sessão presencial. Sem esta palhaçada que se institucionalizou no Brasil de sessão virtual, sessão virtuosa, virtual, que o pessoal vai... Todo mundo vem aqui ver, dar uma babadinha de ovo na sessão do Ministério Público para ver o Alexandre Moraes ganhar homenagem, mas ninguém pode ir fazer plenário presencial, né, João? Pois é, Pavinato, e você vê que o Nunes Marques poderia jogar para o plenário, seria o máximo que ele conseguiria ali, na minha visão, em termos de coragem jurídica, vamos colocar assim. Porque na tendência é que ele decida o que o André Mendonça vem decidindo nos outros recursos desse estado de exceção, que é falar, ah, não cabe tal medida jurídica, mandado de segurança contra a decisão de outro ministro, que é o que eles têm feito para se proteger e ficar nesse limbo jurídico. Seria, nesse sentido, a história está dando uma oportunidade ao Nunes Marques. A história abriu a porta para ele e falou, Nunes Marques, você tem uma oportunidade de entrar para a história pela porta da frente. Ou seja, entrou pela porta dos fundos do seu André Mendonça com essa sinalização de homens de geleia, infelizmente, porque a esquerda vem cooptando os órgãos da sociedade, os megafones, mas também muito se deve a esse estado de exceção, aos homens de geleia que não querem enfrentar o sistema, têm os seus contratinhos, enfim, os seus misancês ali, os seus petit comitês, enfim, divide aquela reunião dos Arthur Lira e Rodrigo Pacheco representando as casas com os 11 ministros do Supremo, sabe-se lá o que era aquela reunião, até hoje não se tem uma definição jurídica do que foi aquilo. Eles negociaram, falaram de emendas, mais transparência, assim, foi uma afronta à sociedade. E o que a gente tem cobrado muito também, Pavinato, tendo em perfis pessoais, até no que eu opero lá, que é o do Dama de Ferro TV, é esse negócio que a oposição fica falando, 7 do 9, 7 do 9, 7 do 9, fala que 7 do 9, 2 do 9 era para vocês estarem na frente do Supremo, com a faixinha lá e o adesivinho na boca. Vocês nunca... é na mesma praça, fica na mesma praça, só atravessar, né, 100 metros e falar, cheguei no Supremo. Faz um gesto simbólico, né, porque a política é feita de símbolos, infelizmente, você precisa do símbolo. Não adianta falar para a pessoa, ó, vai entrar com o mandato de segurança, aqui não cabe, porque contra a decisão do relator, segundo a jurisprudência, não, você precisa do símbolo, você precisa expor ao mundo. A queda do X, para mim, é o primeiro dia da ditadura, é o que a gente está contando, assim, oficialização, já via, mas agora oficialização. O que a Xuxa vai escrever o nome dela agora? Pois é, o que estão dizendo, eu não tenho acessado por conta dessa punição, mas o que estão dizendo é que o X está limpo, né, porque não tem os esquerdistas olhando, mas estão com medinho porque eles são obedientezinhos à autoridade, não estão tweetando lá. Então, veja assim, o Nunes Marques está com uma oportunidade de ouro na sua frente para decidir, no mínimo, levar ao plenário, já seria digno, e levando ao plenário deveria ter a sustentação oral do Partido Novo, que foi quem troco a ação, que hoje o Partido Novo é mais oposição que o próprio PL, vide as coligações do PL Brasil afora, infelizmente. É, porque o Alexandre, ele inaugurou também essa era de supressão da sustentação oral da defesa, uma coisa ridícula. E aí a gente vê o ministro Nunes Marques recebendo esse recurso, só para quem não se lembra de ontem, teve um recurso da suspensão do X, que foi para a primeira turma, porque o Alexandre de Moraes é da primeira turma, e o Zanin, ele não conheceu desse recurso, dizendo o seguinte, não cabe medida processual, mandado de segurança para rever uma decisão de ministro do Supremo. Em suma, foi isso. O que a gente vê é o preciosismo, o detalhe processual, a técnica do direito, não permite que a gente, por mandado de segurança, reveja uma medida como essa. Baboseira? Baboseira. Porque existe um outro princípio jurisdicional que diz que o juiz, diante de uma situação tal, entende que é necessário dar um provimento jurisdicional, ele pode adequar a via processual na sua decisão de admissibilidade. Isso é aplicado no STF há muito tempo. Deixou de ser, é claro, com essa corte de piada que a gente tem ali, com esses falsos, notáveis conhecedores do direito. Aí agora ele pode mandar para o plenário ou ficar na primeira turma. E lembrando, Luiz Arthur Nogueira, que o que motivou todo esse celeuma foi o fato de que o Alexandre de Moraes estaria aplicando uma cláusula do marco civil da internet, que estava em pauta para julgamento no STF desde 2017, desde 2017, chegou lá para julgar, que é a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo de usuário. Bom, estão discutindo a constitucionalidade disso ou a regulamentação, como é que isso vai funcionar? 2017, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 anos para parado lá. 7 anos. Fica um entra e sai, entra e sai, ninguém decide. E agora, o que será que vão fazer? Não sei, mas nós vamos falar disso aí ainda. Mas o fato é que, mesmo essa regulamentação, não tem nada no marco civil da internet que fale da exclusão da plataforma. Você acha que vai surtir algum efeito? Alguém vai se levantar contra? A minha aposta é que o André Mendonça, ele faça uma defesa desta questão agora, estando na primeira turma, na segunda turma só, ou indo para o plenário, como ele é da segunda turma, eu acredito que ele vai fazer uma sustentação contra tudo isso que nós estamos vendo. O André, não... O André Mendonça, não o Nunes. Não o Nunes. Então, Pavinato, interessante. Quando a Folha começou a divulgar as reportagens, você se lembra que vários ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes e alguns ficaram em silêncio. Inclusive, nós concluímos aqui que é o correto ficar em silêncio e não opinar, porque futuramente eles podem ter, inclusive, que julgar alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Eles saíram na primeira matéria, né? Exato. Exato. Já saíram defendendo. Mas o André Mendonça e o Cássio Nunes ficaram em silêncio, que é a posição correta. Só que agora o Cássio Nunes Marques vai ter a chance de se posicionar, porque se ele é o relator, ele vai ter que ter uma posição sobre isso. Ou ele vai questionar a decisão do Alexandre de Moraes, ou ele vai ter que referendar essa decisão. Então, é uma oportunidade de, juridicamente falando, e dentro de um processo, e não simplesmente uma entrevista, não simplesmente uma declaração, de dizer, afinal de contas, se ele concorda ou não com a decisão autoritária do Alexandre de Moraes. Porque bem ou mal, Josiane, se tiver, vamos falar que só o André Mendonça abre divergência. O Marques, o Gilmar, o Fachin e o outro lá, o Tofolino, ou Tofodidio, escolham vocês. Eles mantenham o entendimento da primeira turma. Só a divergência do André Mendonça abre espaço para embargos infringentes. Então, a gente vai tendo mais possibilidade recursal. E é claro que, com um voto que vá na contramão, por mais que ele fique vencido no final, fica esse resquício da juridicidade para a crítica das decisões. A não ser que eles façam como fizeram com o Marco Aurélio Mello, que há de se lembrar. Quando o Marco Aurélio Mello, que votou naquela sessão em que o STF colocou o Lula na rua, por incompetência em razão do território, incompetência territorial no julgamento do Lula, o Marco Aurélio Mello, ele abriu uma divergência fodida, desculpa a palavra, mas foi uma senhora divergência e falou, olha, essa matéria de competência territorial, ela não é absoluta. Como ela se manteve nas outras instâncias, não há mais que se discutir. E proibiram o Marco Aurélio Mello de dizer a verdade. Pois é, né, bom, só para lembrar, né, tanto o Nunes quanto o André, eles foram indicações do Bolsonaro e é uma crítica que o Bolsonaro recebeu muito forte porque quando eles têm que falar nos autos, eles simplesmente não falam. E a gente fica sem entender o porquê, a gente não sabe se é por medo ou se é por convivência com tudo aquilo que está acontecendo dentro do STF. Se eles se posicionarem agora, primeiro, que é a única oportunidade que a gente tem de ver que o STF não está 100% corrompido, uma vez que a gente presume que essa segunda turma aí também já está corrompida, né? Então, o primeiro ponto é esse, é entender se... Não é corrompida, é cheia de fatores externos. Isso, eles estão realmente, assim, lotadíssimos até a tampa de fatores externos que a gente não sabe. Então, a pergunta é se o Nunes e o André também estão cheios de fatores externos a ponto de colaborar aí com tudo isso que está acontecendo no STF. Eu sou um pouco pessimista, tá? Em relação a isso. Eu acho que eles tiveram outras oportunidades em outros momentos e eu não estou falando de sair em defesa como os outros falam, porque você disse que isso não é o certo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando dentro dos autos ali, onde que cabe dentro da Constituição, eles não fizeram. Então, sendo muito franca, eu não tenho muita esperança e por isso que eu bato de novo no Senado. Porque o Senado... O Senado está de férias. O Senado é o principal responsável, né? Por essa insatisfação. Exatamente. Porque dali, juridicamente falando... Esse clima. Dali, juridicamente falando, não tem muita... Esse clima. Eu tento... Quem caberia constranger os senadores são os próprios senadores. Eles têm esse papel de constranger os demais. Falar astronauta, e aí. Por exemplo, você sabe quem faz isso? Eles se constrangem em toda a sessão plenária. Por exemplo, tudo isso começou com um partido novo e tudo isso começa com o Marcel Van Hatten, que é deputado federal. Então, o Marcel Van Hatten, que é deputado federal, está fazendo muito mais pela democracia brasileira do que o Senado. O Senado deve estar junto. Está nos três dias, quer trabalhar por mês, está de férias, está dormindo. Então, assim, ainda que aconteça alguma coisa dentro do STF, a solução, em termos constitucionais, não sai dali. Sai do Senado. Então, a porrada, para que se faça alguma coisa, tem que continuar sendo em cima do Senado. Agora, professor Sonho, só para deixar aqui as claras, porque essa é a minha defesa de que só se... O juiz só se fala nos autos. Esse é o correto. Ah, mas todos eles falaram fora dos autos em defesa do Moraes naquele dia. Eles estavam errados. Eu acho que quem quer fazer o certo tem que agir certo. Eu acho que treva se combate com luz. Mas cada um tem a sua opinião, a sua estratégia de guerra na cabeça. Eu não posso falar qual que é a melhor, porque cada um tem a sua estratégia. Se todo mundo jogasse com a mesma estratégia, o mundo não teria nenhum conflito. Mas o que está escrito no direito é que o juiz só pode falar dentro dos autos, se ele estiver julgando. Ele não pode dar entrevista, porque a rigor da lei, se ele fala fora, ele já é suspeito. Então, se alguém tem que fazer uma divergência, tem que ter essa inteligência que o André e o Cássio Nunes tiveram. O André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Por quê? Porque se eles forem abrir divergência, para depois vir alguém falando assim, não, eles são suspeitos. Pois é. Aí, porque a gente sabe como a maioria já está posicionada. Então, eu achei... É muito bem observado da parte deles. Quanto o Nunes Marques, não sei se ele vai abrir divergência. Quanto ao André Mendonça, o que eu posso falar dele? Tem duas coisas que têm pesado contra ele que eu queria desfazer antes de passar para o senhor, professor. A primeira é a questão dos habeas corpus do 8 de janeiro. No STF, tem uma súmula que proíbe juiz de dar habeas corpus em decisão de ministro do Supremo. Tem essa súmula. Ele perderia no plenário, né? É, tem essa súmula. No STF, tem. Então, o André Mendonça, ele não pôde conceder os habeas corpus, porque tem essa súmula que expressamente veda a concessão de habeas corpus como uma medida monocrática a uma prisão ordenada por um ministro do Supremo. Agora, não tem nada, isso que o Cristiano falou, não tem nada de mandado de segurança. Essa súmula é quanto a habeas corpus. É que é tão complicado essa coisa de direito processual que a gente acaba se zangando. E com razão. E com muita razão. Porque é tão complicado que esses ministros, eles enrolam ainda mais para a gente não entender nunca. E, agora, eu acredito piamente que ele vai abrir, pelo menos ele, uma divergência. O Avinato, eu vou fazer apenas uma consideração. Primeiro, eu não acho que seja complicado. Eles tornaram complicado porque eles tornaram a lei algo vazio. A lei já não tem mais substância. É o que a gente encontra no Brasil. A lei é uma casca que é preenchida de acordo com a interpretação daquele que está no poder e tem a possibilidade de tomar decisão de última instância. No caso, eles tomam a decisão, mesmo se ser de última instância, eles se impõem a esse poder, que já é uma usurpação. Talvez aquela questão que o Maduro colocou em relação ao candidato vencedor. Não, ele usurpou funções públicas. É o que eles estão fazendo. Só por isso eles já deveriam ser enquadrados legalmente. Porque eles estão usurpando determinadas funções que não cabem a eles. Por isso, a complicação se tornou em função de todas as decisões que eles foram tomando, que são contrárias à lei e diz respeito à própria Constituição. Por isso que tudo se tornou muito complicado. Quando a gente olha o que está acontecendo, e no caso, Nunes Marques, André Mendonça, a Geisiane, ela falou, eu sou meio, como você disse, eu sou meio pessimista. Geisiane, eu sou totalmente pessimista. Eu vou a reboque do que você falou, eu pego o carro e vou a 200 por hora numa pista adequada para a corrida, não estou extinguando ninguém a usar o carro nessa velocidade fora do ambiente adequado. Ha! Não vem me pegar por isso. Mas continuando. Eu vou até, porque eu sou totalmente pessimista. O que já se imagina é que vai dar 3x2 na segunda turma. Bom, pessoal, é isso aí, né? O Nunes vai ter aí a oportunidade, mesmo que pressionado, acredito que deve estar muito pressionado pelos colegas, tem a oportunidade de fazer alguma coisa, tem a oportunidade de agir em favor do povo brasileiro ou a favor da justiça brasileira. precisa ser cumprida no nosso país. Esse é o momento. Aproveitar o embalo desse 7 de setembro e avançar. Porque do outro lado, o outro lado avança, avança e avança. Não para nem para abastecer. segue dobrando a aposta na expectativa de cruzar a linha de chegada antes que os seus concorrentes, né? Está mais ou menos nesse pique aí. E dobrando a aposta, corre o risco de o combustível acabar no meio do caminho. Então, o lado de cá também tem que dar uma avançada, né? Quando perceber que, olha, já passou para abastecer e não abasteceu duas vezes. Então, eu vou avançar no pior cenário, o combustível dele acaba antes que o meu. E aí eu vou ter tempo para abastecer e depois eu passo por cima. é mais ou menos nessa pegada aí que tem que ser feito agora. Se ele tem a oportunidade de derrubar a decisão, jogue, nem que jogue para frente para alguma coisa ou para outro não pode concordar. Ele não pode concordar com o poderoso chefão, cara. Não tem como. E às vezes, esse sorteio pode ser que tenha caído nele para mostrar também para o povo, para o Brasil que não, aqui está todo mundo fechado comigo. Está todo mundo do meu lado. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Uma demonstração. É uma demonstração. Não quer dizer que é uma realidade, né? É apenas uma demonstração de força, demonstração de poder usado muito em uma estratégia de batalha, né? Estrategistas na batalha usam muito isso. Tiram uma foto, mostram a pessoa. Os caras inventaram que foram a lua, né? Respeito quem acredita. Os caras disseram que foram a lua aí para cessar uma batalha? Pois é. Eu acho incrível como com a tecnologia hoje não tem bilionário querendo fazer uma visitinha lá para pegar um pouquinho de terra, né? Trazer para cá estranho, né? mas cada um acredita no que quer, né? Tem pessoas que acreditam em picanha na cervejinha tem pessoas que acreditam que o ladrão não vai mais roubar eu já estou velho eu não vou mais roubar o povo brasileiro não vou enganar o povo mais uma vez com essas palavras não vou enganar o povo mais uma vez pessoas que acreditam que o cara aqui falou que pega uma nota de 100 reparte um real para cada brasileiro o brasileiro vai sair feliz ao invés de dar 100 só para uma pessoa um real o cara vai sair feliz com um real e pior que tem tem centenas e milhares de pessoas que caem nessa falácia infelizmente né gente PF infiltrará policiais na manifestação de 7 de setembro da avenida paulista vamos ler essas notícias aqui o governo Lula revela preocupação nossa que governo mais maravilhoso revela preocupação com ordem de prisão contra opositor do verde nossa que maravilha né tem que respeitar esse cara em entrevista ao Roda Viva uma sala afirma que abre aspas direita não tem dono e que evita confronto com os poderosos chefões Maduro anuncia que abre aspas natal começa em primeiro de outubro ai 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 não existe esse cara ai eu acho que ele precisa de algum tratamento psiquiatra será gente não é possível não precisa de algum tratamento não faz sentido ele anuncia que natal começa em primeiro de outubro eles marquem a soma e relatoria de ações do novo contra suspensão do x agora é o que é aí é que a gente vai ver né vamos ver quem é quem quem é quem se o povo está sozinho abandonado ou se tem alguém ali que tem o mínimo de caráter de caráter